Do que vale eu ganhar o mundo Ter aquilo que quiser E comprar tudo o que vejo Do que vale ter um carro zero Muito dinheiro no bolso Ou viajar pelo hemisfério Do que vale ter roupa bonita A família mais linda E saúde pra vender Do que vale construir o mundo E curtir cada segundo Poupar para enriquecer Nada Nada disso tem sentido Sem Jesus no coração Não sou nada Sou pequeno Sou mais uma multidão Nada Vale mais que a salvação Com Jesus estou seguro Com Ele posso tudo Pois segura minha mão Do que vale ter roupa bonita A família mais linda A família mais linda E saúde pra vender Do que vale construir o mundo E curtir cada segundo Poupar para enriquecer Nada 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 disso tem sentido Nada disso tem sentido Nada disso tem sentido Sem Jesus no coração Não sou nada Não sou nada Sou pequeno Sou mais uma multidão Nada Nada Vale mais que a salvação Nada Com Jesus estou seguro Com Ele posso tudo Pois segura minha mão Com Jesus Ou ou o amor Se a sua filha Se a sua filha Que cadeira Ao vez